Acordei com essa notícia bombástica, foi anunciado finalmente o Albafica lá no servidor de teste, lá na notas de atualização e saiu também as suas skills. Ao contrário aí do Câmbio Divino, que a gente conseguiu apenas duas skills quando saiu as notas de atualização dele, aqui já saiu todas as skills do Albafica. E vamos entender o que ele pode trazer de mecânicas e já digo para vocês, o meu vídeo de especulações do que o Albafica poderia trazer aqui para o Sancti Awakening estava muitas coisas bem parecidas, ou seja, apostei legal aí. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nank Sancti Awakening. Vamos conferir então tudo o que o Albafica pode fazer de acordo com essa tradução que está um pouquinho estranha. Eu vou postar aí na edição, na tela, para vocês acompanharem também, porque caso eu fale alguma coisa aí que eu também posso estar confundindo, já que a tradução não está muito clara, vocês poderão também me corrigir aí nos comentários, beleza? E aí quando sair uma gameplay do Albafica, a gente já traz aquela gameplay lá e eu vou lendo seus comentários também para a gente teorizar no próximo vídeo de gameplay dele. Agora a gente vai conferir o que está chegando no servidor de teste, além de coisas novas, pontos positivos e negativos que eu consegui avaliar aqui do Albafica, beleza? Então bora lá. Primeiro vai ser as Rosas Piranhas, né? Como eu também falei que ele teria aí a sua skill das Rosas Piranhas no meu vídeo, inclusive eu vou deixar até o vídeo indicado nos cargos, caso vocês queiram conferir esse vídeo e ver como eu especulei que ele poderia ser, beleza? Então bora lá. Ele vai ter apenas um ataque base e três passivos, né? Então vai ser a vibe do Saga Maligno e do Milho Divino, que são outros personagens que só tem um ataque aqui, né? Ativo e três passivos. Então vamos lá. Ataque todos os inimigos, causando 50% de dano físico e 100% de probabilidade de adicionar uma camada de veneno de rosa mágico. Provavelmente aqui são as skills no level 5, isso já é uma zica porque você vai precisar upar, acredito eu. Pra level 5, o ataque base, isso deixa o personagem muito caro, o ataque base, ele provavelmente deve ser um personagem muito caro. Mas o que que isso faz de interessante? Ele vai ser a vibe do Ogseus, o ataque base, causando dano aí em todo mundo, beleza? E o que que acontece? Como a gente usa o Ogseus hoje, ele com o debuff, né? O Obáfrica também poderá ser um personagem que poderá utilizar debuff. Como ele também aplica envenenamento, pra quem não sabe, envenenamento é um debuff que reduz o ataque do inimigo, como vocês podem ver aqui. Na medida que você vai acumulando selos de 1 a 5, pode ter de 3 a 15% de redução de ataque. Então, aqui é ataque, dano, não reduz, ataque cósmico, ataque físico, por exemplo, efeitos de cura não serão afetados, né? Efeitos somente de dano. Tá? Deixa eu ver só se isso aqui, isso mesmo, reduz ou dano, isso mesmo, reduz ou dano, não reduz, o atributo ataque, beleza? Se o personagem tiver algum efeito referente só a ataque físico, ataque cósmico, esse efeito não vai ser alterado, se não for o dano final dele. Fechou? Então, ele vai ser interessante com o Jacinto. O Jacinto vai reduzir bastante o ataque dos inimigos, né? Então, pra quem joga aí contra o Cris, por exemplo, ou usa a build de sangramento de Jacinto, que é o meu caso, né? Eu uso o Doku Divino de Jacinto, sabe que incomoda bastante esse sangramento que a galera começa a causar pouco dano. Outro detalhe também, dá pra você usar o Elfo de Sangue, que reduz a defesa do inimigo, aí o seu time inteiro vai causar mais dano. Então, vai diminuir um pouco do ataque do inimigo, né? Do dano, e vai aumentar um pouco do seu dano causado. Então, é interessante também, principalmente, para quem usa atacantes em área, tá? Um Arayashi, que ainda mais que ataque básico, ou seja, custo zero, isso mesmo, vai ser uma delícia. Ele tem essa redução de... tem um envenenamento em área, né? Isso aí também é muito bom, vai estar reduzindo o dano em todo mundo. E ele vai ser excelente com duplo ataque, Vibe, XMM e Artemis, né? Build de brilho. Isso aí vai ser muito da hora. A gente não tem os atributos dele, não sabemos se ele vai ser rápido, se ele vai ser lento. Se ele for rápido, dá para colocar também o desacelerador, como é utilizado no Odisseus hoje em dia. Daria até para colocar o Anemona, se você quiser fazer um counter de build de gelo. Só que ninguém usa Anemona, ninguém se porta com Anemona, que é o que dá... reduz acertos de status dos inimigos, né? Mas fica aí uma dica. Então, esses foram todos os potenciais que eu vi do ataque base do Afrodite. Do Alba, fica lembrando que isso foi tudo verdade e tal, tá? Lembrando que eu só peguei o que a galera está divulgando e tal. E é isso. Até o momento nunca divulgaram nada errado para mim, mas só deixar reforçado aí para vocês, tá? A segunda skill dele, eu não sei qual é a tradução dessa skill, Chris Torns. Vamos lá, quando um lutador com veneno de rosa do Palácio Real ataca o Bafka... Ah, esse veneno é o veneno especial que eu vou chamar aqui, o veneno do Palácio. Vou colocar no texto aqui como veneno especial, tá? Então vamos lá, repetindo. Quando um lutador com veneno da rosa do Palácio Real, que não é o veneno do ataque base, ataque ao Bafka, o efeito de envenenamento do corpo é duplicado. Aqui não está claro se é o envenenamento do envenenamento normal do ataque base, ou se vai ser o envenenamento especial que é o veneno do Palácio, tá? A rosa do Palácio. O efeito de redução de dano do ataque é duplicado também, lembra aqui, ó? Que aqui pode ser até 15%. Se for duplicado, pode chegar até 30%. E a camada de veneno no corpo do inimigo, quando o número chegar a 5 camadas, haverá 100% de probabilidade de conversão para 5 camadas de sangramento após a próxima rodada de ação. E as camadas do veneno de rosa mágica serão eliminadas. Isso eu achei muito roubado. Se a gente conseguir colocar isso até a rodada 3, transformar tudo aí em 5 camadas de sangramento. Vamos até pegar aqui um personagem de sangramento. Literalmente, o Doku, porque o Doku, se ele tiver duplo turno com o Shura, né? Ou pode ser até com a Luna mesmo, né? A Luna que vai sair hoje à noite o CR dela, acredito eu, né? Que estou devendo aí desde quinta-feira. Se ele aplicar o sangramento aqui no inimigo, onde está o efeito de sangramento aqui, o desenho de sangramento? Está aqui, ó. Ele causa 57% de dano, de acordo com o PV máximo do inimigo, e ainda tem a redução de defesa. O Doku, ele arranca 114% de dano do inimigo, de acordo com o PV, e aí vai ter redução de dano. É muito dano que o Doku dá, por isso que o Doku, quando ele tem 5 sangramento do inimigo, e como é que fala? 5 sangramento do inimigo, e ele tem duplo turno, ele dá kill em área. Então, isso aí pode ser bem perigoso, e já fica aí mais um acerto meu. O Albafka, eu falei no meu vídeo do que esperar para ele, eu falei que ele teria envenenamento, ele podia trazer build de envenenamento para o servidor global, e poderia também reforçar a formação de sangramento, sem aplicar sangramento para ganhar duplo turno, e como ele não aplica sangramento em ataque ativo, ele não ganha duplo turno. Isso tudo eu acertei, galera. Eu disse para vocês, eu teorizei muito bem aí o Albafka. Deixa eu ficar feliz aqui que eu acertei, gente. Deixa eu ficar feliz. Então, é isso. Então, é um ponto positivo maior que eu vi aqui, é que ele pode combinar muito com a build de sangramento, né? Pode trazer um novo reforço aí. E para quem esquipou o Shura, quer dizer, o Shura está aí no banner, né? Mas aí tem que gastar muitos livros. O Doku não valeu a pena esquipar, mas lembrando que para o Doku rodar na build de sangramento, é só deixar a skill dele aqui, level 3, tá? É bem facinho aí do Doku rodar na build de sangramento. Então, beleza. Essa aí foi a segunda skill. Bastante potencial aí de reduzir o ataque físico do inimigo, e ficar ainda mais perigoso a build de sangramento, de acordo com isso que eu disse, né? Tem 5 sangramentos, o Doku deu kill com duplo turno, né? Pode ser com o Shura, pode ser com o Shunyeme, pode ser com a Luna, né? Que, inclusive, eu pretendo trazer até builds de Luna aí. Eu já tentei fazer uma build de Luna com o Doku também, mas eu não joguei. Só montei a formação aí depois que fiz. Então, vamos para a próxima skill, que também é passível. Mas antes, espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Vou deixar aquela moral, galera. Like, inscrição, se possível compartilhar, né? Me acompanhar nas lives também, no comentário fixado. Vou deixar lá o canal nem live. A gente está quase batendo 1K, galera. Dá aquela forcinha lá para a gente. A gente talvez bate 1K hoje com sua ajuda, hein? Então, bora lá. Vamos ao Palácio... Como é? Rosas do Palácio Real. Alguma coisa assim. Esqueci como é que chama. Falei também no meu videozinho. No início do jogo, um pedaço do Palácio das Rosas será convocado e todos os lutadores inimigos receberão uma camada de veneno especial. Aqui eles colocaram outro nome. Após cada ação... Nossa, ele vai ter 3 venenos? Eu acho que a skill 2 dele pode ser o envenenamento normal e aqui é o veneno especial, tá? Após cada ação, o lutador inimigo tem 100% de chance, provavelmente no level 5, né? De obter outra camada de veneno de Rosa Mágico do Palácio. Ah não, isso aqui acho que é a mesma skill do 2, então. Sei lá. Enfim, isso aí a gente vai ter que ver na gameplay dele, tá? Então, continuando aqui. Deixa eu ver. Eu me perdi. Tem 100% de probabilidade de obter outra camada de veneno de Rosa Mágico do Palácio. O veneno não pode ser purificado. Top, né? Então, o nosso amigo Araia Chique não purifica esse envenenamento, mas vai purificar o envenenamento do ataque base, né? Araia Chique aí incomodando aí a galera com a sua purificação. Cada camada reduz a produção de dano do inimigo em 5%. Não conta como é o envenenamento aqui, tá? O envenenamento, ele conta pela quantidade de selos, que vai 3, 6, 9, 12, 15. Aqui não. Colocou 5%, colocou mais um, 10%, colocou mais um, 15%. Não dá pra saber o limite que vai ser aqui. Normalmente, o limite de selos são 5 vezes. Então, dá pra ter até 25% aqui também. Já combinando com o envenenamento do Abafka, que pode chegar até 15%. Já combinando com o passivo que pode, talvez, colocar aqui 30%. Não sei se vai dobrar esse envenenamento ou envenenamento especial a sua skill 2. Beleza? Então, ele poderá ir, pensando a pior das hipóteses, sei lá, 40% de redução de dano. Cara, os inimigos vão causar quase nenhum dano, né? Imagina aí, depois chega um Krishna. Imagina, misericórdia. Continuando. Veneno rosa do palácio, mágico. Cada camada reduz a produção de dano de inimigo. Eu já falei isso aqui, em 5%. E a cura, em 20%. Cara, 20% da cura. Isso é muito bom. A Saori tá muito chata hoje no meta. Vai chegar o counter da Saori, finalmente. E o que que acontece? E aqui, pelo que parece, pode multiplicar esse anulação de cura, né? Como que vai ser? Vai ser 20% e se tivesse 5 selos na Saori, ela vai curar nada? Não sei. Só especulação. Não dá pra saber como é que vai ser. Ou só vai reter 20% da cura da Saori mesmo e vida segue. Isso a gente vai ter que avaliar em gameplay. Mas a gente tá vendo que ele vai trabalhar com redução de ataque, redução de cura. E ainda aplicação desse sacramento pra finalizar o adversário, né? E olha só. Eu coloquei aqui como pontos positivos. Acredito que seja o envenenamento especial, né? Esse envenenamento aqui. E ele pode neutralizar em metas de cura. Atualmente é mais a Saori, mas temos Ipnos, Oxeus aí também, beleza? Então vamos pra última passiva dele. Que é a Rosa Sangrenta. Quando a Albafica recebe dano fatal, né? Ou seja, quando ele for eliminado, fatiado, ele fica imune a essa morte, né? Mais um carinha chato aí. E desecadeia uma vez em toda a batalha. Ele só pode utilizar isso uma vez em toda a batalha. Vibe Cano de Gêmeos, né? Eu acho que vai ser mais como o revive do Cano de Gêmeos mesmo. Não vai ser um revive tipo Imortalidade, como é o Oxeus, como é o Xion e como é a Atena, tá? Que fica ali com o PV meio estranho. E uma aura estranha. E usa seu próprio sangue para renderizar a Rosa Sangrenta, contra-atacando a fonte desse dano fatal. Ou seja, quem eliminar o Albafica vai levar um contra-ataque à vibe do Iolus, tá? Causando 100% de ataque de todas as propriedades do inimigo. Aqui ficou confuso o que ele vai fazer quando ele vai se eliminar. Ele vai causar somente 100% de dano. É um dano muito horroroso. Será que ele vai multiplicar o dano dele para cada venenamento, para cada selo. Ou de veneno normal, ou de veneno especial que tem no campo de batalha. Então isso aqui ficou confuso. O que dá para passar para vocês aqui é que ele vai ser imune à morte. Ele vai dar um ataque que não dá para saber o que ele vai fazer. Isso aí já é um ponto positivo no Albafica também. Que isso mostra que ele provavelmente deve ser papel, né? Ele coloca esses revives aqui em personagens atacantes, em personagens papel. Ele também tem esse efeito adicional. O dano físico de camada envenenada restaura o valor de saúde igual ao valor do dano causado por este ataque. E consome todos os inimigos ao mesmo tempo. Vamos só ler aqui. Restaura o valor de saúde igual ao valor do dano causado por este ataque. Agora eu fiquei confuso se vai ser um envenenamento igual a esse daqui. Ou se vai ser um outro selo de envenenamento também. Ainda mais que parece que ele vai ter um outro envenenamento. Será que ele vai aplicar dois envenenamentos diferentes? E esses são diferentes do envenenamento normal que nós temos aqui também? Isso aí nós teremos que conferir em sua gameplay. Então a gente vai ter que ver como vai ser os status dele. Eu espero que ele vai ser papel. Não sei se ele vai ser lento igual é o Afrodite, beleza? Imunidade à morte é muito bom também. E cara, eu gostei muito da vibe do Albafica. Se for essa vibe aqui dele mesmo. Lembrando que pode sofrer alterações. Há umas três alterações até o lançamento oficial dele, beleza? Que é o lançamento para o servidor de teste. Tem o do Duelos Sagrados. Tem o do lançamento oficial no jogo, beleza? E no caso aqui, tem como informação adicional que vai ser uma coisa ruim do Albafica. Ele terá uma nova casa. Eles traduziram como casa de longevidade. E é isso. Ele vai ser aquele personagem que vai ter uma casa que quando chegar o treinamento dele. A gente não vai completar o treinamento dele se a gente não conseguir o buquê dele. Porque a gente não vai conseguir upar a casa dele nova, né? Então isso aí vai ser um defeito no lançamento do Albafica. Mas isso aí era previsível de acontecer e de ter uma casa no The Lost Campus, beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo do Albafica. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. E o que vocês acharam desse texto aí das skills do Albafica. Comenta aí. E quando sair também a gameplay dele, eu trago aí para vocês comentando também. Para eu ver o que vocês vão achar também, beleza? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do Albafica. Para eu, talvez, comentar no próximo vídeo também perceber o que eu não percebi aqui. E para mais vídeos, vocês estão ligados. Vou deixar o vídeo da minha especulação sobre o Albafica aí nos caras. Caso vocês queiram ver e ver o que eu acertei e o que eu não acertei. Vai ter esses aí na tela. Valeu e fui! E aí